Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Paco Perfect Platinum E dessa vez para você estar na minha equipe aqui, a maioria todo mundo com o level 45 para cima Vocês podem perceber a diferença do microfone para o último vídeo Sim, meu headset já chegou, chego já tem um tempo Tô gravando num domingo de novo Mas é só isso mesmo e vamos continuar aqui o jogo Vamos voar para Pastória e seguindo para a direita de Pastória Galera, eu queria pedir desculpas em nome do Max e do Pedro Que simplesmente largaram os seus canais e os seus detonados Ou seja, só eu vou continuar postando o Perfect Platinum Começou como um grande projeto entre os nossos três E no final de contas, ficou só eu fazendo Faço esse mesmo caminho E vamos seguir aqui, eu achei que esse cara ia batalhar, mas ele batalhou Várias Magikarp Ai, isso foi meu dedo estralando, mas vamos lá E aqui vai estar o Saturno É assim que ele... é o nome dele? Sim, 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 são nomes de países Beleza Esse tá manjando bem São nomes de países São nomes de planetas, o enretardado Mas aqui, a Psycho PF vai dar um jeito no Cobalt 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 O mano tá bem, viu? Hoje eu tô bem, fica tranquilo Tranquilo e sereno Cobalt Meu Deus Onde aperta para resientar a vida Mas a Psycho PF vai para o level 46 Tranquilo e sereno Prenda Trick Não, não vou ensinar Trick pra ela não E vamos ver aqui, qual que vai ser o próximo comodo dele Vai ser um com Door 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 Vamos colocar o HP Isso Lembrei agora, pra sincronizar o vídeo né Estamos chegando a 2 minutos e 45 segundos Vamos E não usa serve Ixi, vai ser fácil assim para os caros amigos Vai ser tão fácil Assim Toxic Croak Toxic Croak é o combo favorito do Max, mas Isso a gente esquece já que o Max não está mais Pelo visto não vai voltar mais pro Youtube Boa E até que sensacional Bronsor 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 Vamos ver o que o Bronsor Tem para Nos Apresentar Vamos 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 Que demora galera Que demora Que demora Que demora Que demora Que demora Que demora Deus cabeçudo Tudo está level 40 Tudo está level 40 Falei nos últimos vídeos Estamos Tranquilo e sereno Uma felicidade divina Tranquilidade Paz Uma felicidade divina Vem a Biriri Vai pro Psychopath Agora pra Ganhar a do Weezy O Psyc já manda o Weezy pra vala E foi sim Hehehe Galera Se vocês estão ouvindo alguma coisa de fundo Tipo Algum ônibus passando É a avenida aqui Se vocês não estão escutando nada Ignorem isso Porque esse microfone Ele tem um leve probleminha nele Ele consegue captar muito bem o áudio Que está atrás de mim Ele capta muito bem o meu áudio Mas o áudio que está atrás de mim Ele capta um pouco melhor Então Basicamente Temos que ver se não vai ficar Não vai captar Eu posso tentar tirar isso na edição também Mas Isso aí são só algumas coisas técnicas Que vocês podem estar a querer saber Bom Ganhamos aqui do Lino Saturno Lino Saturno Lino Saturno Quase que a estrala vai falar com 46 Beleza Muito fácil Muito fácil Muito fácil mesmo Mais fácil aqui Só dois disso Isso E vamos agora usar o Fly Usei do Fly até Jubilife Vamos ver se ele tem Jubilife Não, não vai ser até Jubilife Vamos usar o Fly até a nossa cidade natal Vamos ver se eu usei até a nossa cidade natal E não Usamos essa cidade natal Que é a cidade do Onde fica o laboratório do professor Roar Eu ia falar Roarque Mas o Roarque é o líder de nós Ele não é o professor Bom Chegamos agora aqui no lago Veridfront Lake Veridfront Falei errado E aqui teremos duas batalhas Dupla Então Sempre mantenha os seus pokémons No nível bom No nível parelho E com HP cheio Vamos lá Crow Gunk E Glimial Foi super efetivo dos dois Não, do Glimial não foi Mas Foi de primeira O Mercrow vai tomar um Shockwave Não Topo Ó No momento Sai Sai Binho foi pra vala Caravanha Shockwave To bom Shockwave Caravanha Bem simples É que sai com PF A estrela dá um ponto do recado Já que a maioria Todos Eles são super efetivos Entre todos Eles são E eles são com level mais alto também Se um não mata O outro mata O outro mata O outro Juan Mata Baruntz Ai como eu sou engraçado Meu Deus do céu Alô Carlos Alberto Obrigado Tá me oferecendo uma vaga na Praça Nossa Obrigado Mas eu já tenho o convite do Zorra total E também não ficou engraçado Porque eu sou um merda E Shockwave Jorrador Close combat Tipo de primeiro Porque é tipo prefetivo Já que é da tipo dark Um gol batia um gremial Shockwave No gol batia um close combat Um gremial Acertei Errei E pronto Aí os dois foram Ó Um bubaçar Bom Mas é isso Vamos aqui agora enfrentar A Mars Essa é a Mars Ou a Juniper Essa é a Mars Mars Que é a Marte Se eu não me engano Vamos lá então Ela também tem 6 pokémons Vou começar com o menino Golbat A Psychopath Apesar de ele estar com o HP um pouco baixo Mas na conta do recado Porque Assim como a do Saturno Os pokémons dela estão nível 40 Ou seja Os nossos nossos estão tipo Entre 5 a 10 níveis a mais Do que o dela Então vai ser super fácil De nós conseguirmos Ganhar É que o Umbro Minha garganta tá falhando Mas deixa isso A gente Releva Aqui o Umbro Vou colocar estrela pra dar um close combat Já que é do tipo dark E toma super efetivo E toma super efetivo Lutador E galera Vejam os vídeos também do menino Kaká É um menino meio bozzal Entendeu? Meio bosta Meio bozzal Mas é isso ai Dark Pulse Sobrou com 1 Sobrou com 1 Sobrou com 1 De HP O Wing Attack foi bom pra Já liquidar Camerupt Camerupt que é do tipo Tipo Ground O HP vai dar um dano x4 E tem a diferença de level também Então Tchau Camerupt Vai ser simplesmente Muito fácil Muito fácil Muito easy Muito easy E foi-se Galera Não se esqueça de comentar Sobre a qualidade do microfone Eu peço Que vocês Venham comentando Já que No vídeo estou dando Poucas visualizações até agora Poucos comentários Eu preferia que tivesse Menos visualizações E mais comentários Do que Essas 20 visualizações Que eu tenho Que eu tenho agora E esses nenhum comentários Eu preferia que tivesse O que 10 visualizações E 20 comentários Porque Eu gosto de Interagir com vocês E esse detonado Que eu estou fazendo assim Sem nenhum comentário Tipo Continua Sem nenhum apoio Pra mim Estou me sentindo Estranho Parece que eu estou fazendo Vídeos Para ninguém Ninguém comentando Poucas pessoas visualizando E E Veio Veio Mas vamos lá Eu só peço isso Para vocês Vamos colocar o Arbok Arbok Com habilidade Intimidante Que abaixa nosso Ataque Mas Nada Muito bom para Contra a Psychopath Que é Super efetivo Contra a Poison Agora Agora vamos tirar a Psychopath E vamos colocar a Estrela novamente Para ganharmos Do Power Glee Dela Lá com 41 Pogão mais forte Dela Tipo normal Fake Out Flinch Fake Out Fake Out Faz nossos Ataques Flincharem E o Close Combat Foi Deficaz Contra ela E já foi Pra Vala Tchau tchau Beijo no mundo Power Glee E ganhamos da Marsh Marsh Commander Marsh Flinch Perdi novamente Oh meu Deus Agora Vamos para a parte mais chatinha do jogo Que é enfrentarmos O HQ da Equipe Galactica Eu ia falar Rocket Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Fiquem com Deus Falou Valeu E até a próxima Fui Fui